Vou gravar aqui um vídeo bem rápido para vocês, mostrando como é que faz a mudança de boot para a formatação desse notebook CCE-X305. Eu vou fazer aqui a reinicialização da máquina e apertar a tecla F2 para entrar na tela no menu de setup. Vamos reinicializar o notebook F2. Pronto, dá um ESC para sair esse quadradinho aí. Vamos com a seta direcional do teclado, seguir até a parte de boot, que é essa aí. Eu já estou com um pendrive bootável espetado no notebook aqui para fazer a formatação. Simplesmente eu vou descer com a seta direcional até onde tem 7 boot priority. Essa primeira opção aí eu vou dar um ENTER e com a seta direcional eu vou colocar nessa opção aqui, USB Key General USB Flash, que é um pendrive que eu acabei de colocar aqui na máquina. Se fosse um Scandisc ou uma outra marca, provavelmente irá aparecer aí nessa lista de opções. Então quando eu coloco aqui nessa parte aqui, USB General USB Flash, eu vou dar um ENTER, automaticamente ele vai ficar com uma primeira opção de boot lá em cima no menu de setup. Então eu vou direcionar com direcional e ir para a parte de EXIT e aí vocês vão ver aqui, save, change and exit, que é para você salvar e sair do setup. Você vai dar mais um ENTER e vai perguntar se você quer confirmar o que você está fazendo. Vai carregar agora o Windows para fazer a formatação. Está carregando para fazer a formatação. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo mostrando como é que faz a formatação nesse notebook CCE X305. Então vamos lá.